A conservação de documentos históricos foi o tema de palestra no Instituto de Pesquisa do Brasil Central. A atividade fez parte da Semana dos Museus. Com o tema Higienização e Conservação de Documentos e Livros, a sustentabilidade em nossos arquivos e bibliotecas, que a historiadora e palestrante Regina Célia mostrou para cerca de 20 participantes, entre eles acadêmicos e comunidade em geral, a importância de conservar documentos e livros. A política do IPHBC é trabalhar com a conservação de documentos sem o uso de produtos químicos. Então nós resolvemos montar uma palestra que trabalhasse esse tipo de conservação, que é o que a gente trabalha aqui no IPHBC, e passar para a comunidade acadêmica, bem como para a comunidade em geral, para que eles saibam que é possível praticar sustentabilidade dentro do museu, dentro do centro de documentação. A palestra faz parte da programação em comemoração da 13ª Semana de Museus, que acontece até o dia 24 desse mês. E tem como tema, nesse ano, Museus para a Sociedade Sustentável. O evento é promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus, em parceria com a PUC Goiás. Hoje os participantes da oficina aprenderam um pouco mais sobre a importância e atitudes sustentáveis para conservar os livros. Nós temos mais duas oficinas, uma sobre paleografia, que é o estudo da escrita antiga, por meio de estudo de documentos goianos do século XVIII e XIX. E também um estudo sobre diplomática, que é como reconhecer os documentos do século XVIII e XIX, documentos que têm fé pública. Isso é muito importante, principalmente para os alunos, para as pessoas que lidam com a história. A historiadora, especialista em história cultural e educação, aproveitou para dar algumas dicas de como conservar os documentos. Dica número um, higienização, sempre. Você tem que manter sempre limpo o seu documento, o seu livro, a sua fotografia. Segundo, a maneira de guardar. Procure no mercado produtos livres de ácido, papel livre de ácido, e cubra sempre o seu documento, o seu livro, com alguma coisa, com algum material não ácido. Isso já vai garantir a longevidade do seu documento, do seu livro, da sua fotografia.